A CIDADE NO BRASIL 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 Que não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra lidar comigo Que não interessa o que os outros vão pensar Já não sei há quanto tempo Nossa vida é uma vida só e nada mais Nossos dias vão passando E você sempre deixando Tudo pra depois Todo dia a gente ama Mas você não quer deixar nascer O futuro desse amor Não entende que é preciso Ter alguém em nossas vidas Seja como for Você quis que me adora Que pouco nessa vida sou eu Então eu quero ver você rir Me esperar na vida do meu Então eu quero ver você rir Pai de tomar a pílula 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 Porque ela não deixa nosso filho nascer Pai de tomar a pílula 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 Porque ela não deixa nosso filho nascer Pai de tomar a pílula Pai de tomar a pílula Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nossos filhos nascer. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nossos filhos nascer. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nossos filhos nascer. Obrigado.